Comprar ações da Magalu, essa é a hora? Cara, eu tenho ação da Magalu por influência de youtuber de sucesso, nunca gostei da empresa, não confio muito, embora ela tenha bons resultados, entendeu? 5600 XT é muito fraca, é muito mais fraca que uma 3060 Ti? Ah, deve ser, cara, deve ser bem mais fraca, porque a 3060 Ti é o desempenho da 2080 Super, e a 2080 Super é bem mais placa que a 5700 XT. A 6600 XT tem um desempenho mais ou menos igual a 5700 XT, só que sem o Ray Tracing, não tem Ray Tracing. Cara, essa linha da AMD é muito boa, cara. O vídeo que eu fiz, tanto da 6600 XT quanto da 6700, aprovadíssimo, aprovadíssimo, aprovadíssimo. Pena que não tem o modelo da Gigabyte aqui que eu testei, né? O modelo da Gigabyte deve ser mais caro. 6700 compete com qual linha da GeForce? Cara, a 6700 não existe, é a 6700 XT. Ela é melhor do que a 3060 Ti, ela é, em alguns jogos, ela vence acho que a 3070. Em alguns jogos vence a 3070, em alguns jogos perde pra 60 Ti, mas é boa pra caralho, cara. A 6700 é boa pra caralho, pra 6800 eu não tive oportunidade de testar, mas eu acredito que seja pica. 3070 é perfeita pra 1440p? Cara, eu também não cheguei a testar nenhuma 3070, mas eu acredito que sim, 1440p com folga você joga na 3070, sem ter nenhum problema. Só que quando você liga o Ray Tracing em algum jogo, provavelmente vai engasgar, né? Mas eu acho, lógico que eu compraria mais barato, mas eu gostei mais da série da AMD. Essa geração eu gostei mais da série da AMD. Mesmo com o Ray Tracing pior. Porque o Ray Tracing acaba não usando, né? Mesmo com o Ray Tracing a 70 roda tudo de boa? É. É porque hoje em dia, eu jogo e streamo no mesmo PC, entendeu? Então, às vezes, de vez em quando pesa pra você fazer algumas coisas, mas só pra jogar, só pra jogar, já vale muito. Pena que tá muito caro, né? Quanto é que tá uma 3070? Vamos ver a 3060 Ti. 6000? Ah, não vale. Não vale. 3070. Porra, ela é o mesmo preço da... da 6700 XT. É, é o mesmo preço. É, aí é pica. Porque eu acho que a 3070 é melhor. E a 6800 não tem, né? 9000, aí é pica. Porra, a 6900 é o mesmo preço da 6800. Pois é, 9000 no meu placa de vídeo. Mais uma vez, eu digo pra vocês, a NVIDIA tá voando, voando na bolsa. Ela deve ter mais de, sei lá, 200% de lucro na NVIDIA, desde que eu comprei minha primeira ação. E isso depois que ela já tinha subido muito, hein? A melhor oportunidade de hoje é pegar uma 1360 Ti por 4.000, 5.000. É, cara, não sei não. Se por 4.100, você acha a 6600 XT. O quê? 4.200, né? Esse modelo aqui. Fighter. Tudo bem, né? O modelo é o Fighter, né? Não é aquela coisa que você diga, supimpa. Como é maneiro esse modelo. Mas o chip... O chip é o da 6600 XT. É, esse modelo aqui é uma foda. Não curto quando alguns youtubers dizem que você é vendido a Microsoft. É, os caras não entendem que eu trabalhei a minha vida inteira com solução Microsoft. Que a maior parte do dinheiro que eu ganhei na minha vida foi por causa da Microsoft. E que a Microsoft mudou a minha vida também. Mas quando a Microsoft faz jogo ruim, eu tenho que falar que o jogo é ruim, né, porra? Teve um maluco que comentou lá no canal do... Que eu vendo aquelas licenças, né? Da GVG Mall. Aí teve o Babu, né? O Babu. Aquele doidão da Microsoft. Ele fez uma matéria lá falando de pirataria. Meteu minha cara lá, assim. Pirateiro safado. Bandido. Caralho, que isso, cara. Aí o último vídeo que eu fiz da GVG Mall, veio uma galera falar assim... Porra, o Babu tá de olho nesse teu vídeo. Servo das trevas da pirataria. Aí eu falei assim, que isso, cara. Aí eu falei assim, porra, eu entendo o Babu. Ele só quer ajudar a Microsoft. Ele gosta tanto da Microsoft que ele fica... Triste de ver que a empresa perde tanto dinheiro com essas licenças paralelas, né? Então, pra ajudar a Microsoft, né? Assim como o Babu, eu comprei a licença da GVG Mall. Que alguma coisa a Microsoft leva. Xbox Series S. Game Pass Ultimate. Controle. Faço propaganda do Xbox aqui direto. Faço propaganda do Game Pass, do... Do... Xcloud. O caralho. Quanto dinheiro eu tô dando pra Microsoft? Tô dando mais dinheiro pra Microsoft que o Babu. E aí o cara tá reclamando. Ah, e outra coisa. Pro Babuzão. Eu tenho uma penca de ação da Microsoft também. Que hoje, se eu não me engano, é a terceira empresa mais valiosa da bolsa americana. A Microsoft. A mais valiosa é a... É a Apple. Cara, tem que investir a grana sempre. Por exemplo, esse ano a bolsa brasileira foi só fundo. Mas aí quando você mexe lá com os Estados Unidos, né? Você já... Já tira um pouquinho da perna. Depois volta. Mas tem que sempre tirar um dinheirinho ali pra... Pra dar aquela investida, cara. Né, ó. Esse mês... Ó, quando foi em abril... Cês não me seguem no Instagram, né? Seu safado. Quando foi em abril... Eu fiz um... Um... Stories falando assim, ó, galera. Petrobras pagou dividendo recorde. Agora em abril. E em dezembro, ela vai pagar o dobro. Me diz aí quanto foi que cês ganharam de Petrobras. Caraca, acho que duas pessoas responderam. Quando foi agora, em dezembro, a Petrobras pagou o dobro, filho. O dobro. Então, tipo assim, cê tá aqui na moral, curtindo teu Natal, fodido. Pensando no IPTU, IPVA, que cê vai ter que pagar no início do mês. Aí a Petrobras vai lá e te ajuda. Psh, tão te cobrando a gasolina caro? Mas toma aí um dinheirinho pra você. Então tem que sempre... Sempre investir a grana. Fazer o dinheiro. Não é pra você ficar rico, não. Pra você fazer o dinheiro trabalhar. Só isso. Pra você acumular. É, mas ela pagou um dividendo monstruoso. Que eu nunca tinha recebido. A Petrobras, nesse ano de dividendo, eu não sei quanto foi, mas eu postei até a matéria. E outra coisa, ano que vem, ela vai fazer de novo. Imagina quem tem 500 ações. É, a minha namorada, que tem pouquinho ação da Petrobras, tomou um susto quando recebeu. Comprar ações da Magalu, essa é a hora? Cara, eu tenho ação da Magalu, por influência de youtuber de sucesso. Eu nunca gostei da empresa e não confio muito, embora ela tenha bons resultados, entendeu? Esse lance de, ah, uma oportunidade aqui, caiu pra caralho, eu vou fazer a oportunidade. Pode ser que realmente seja uma oportunidade, mas eu tenho o pé um pouco atrás. Eu gosto de comprar ação de empresa que eu sei que vai estar aí daqui a 30 anos. A Magalu vai estar aí daqui a 30 anos. Agora, por exemplo, a Engie, eu sei que vai estar aí daqui a 30 anos. A Amazon vai estar aí daqui a 30 anos. A NVIDIA vai estar aí daqui a 30 anos. A Intel vai estar aí, entendeu? Pois é, a varejo é uma foda. Pois é, a nego que foi comprar ação de Oi, empresa de aviação, CSN vai estar aí. Vale, vai estar aí. Ambev, vai estar aí. Sony também. Todas essas lojas vão ser propriedade da Amazon, pode ser. O que acha de eu comprar ação da Riot e Ubisoft? Cara, eu tenho uma parada também, que eu só invisto dinheiro em coisa que eu gosto, né? Tudo bem que a Riot cresce pra caralho, a T-Cent cresce pra caralho, mas eu não confio muito, assim. É, não, eu não gosto de cerveja, mas a Ambev não é só cerveja. A Ambev tem muitas outras bebidas, cara. Não, IPO do Nubank, aí, o banco pra mim é só o grande. O banco pra mim é Itaú, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e o banco lá de fora, lá, o JP Morgan. Nubank vale mais que Itaú. Porra, tá mais. Isso aí, só no mundo dos jovens modernos. Não, eu vi a notícia, eu vi a notícia. Com o IPO, o Nubank passa a ser o banco mais valioso da América Latina. Vai lá, porra. Vai lá. É, eu confio mais no Itaú. Itaú tá aí há quantos anos? Twitter também era assim. Nubank tem mais clientes que esse que você falou. É, mas a margem do Nubank é muito pouca, cara. A margem do Nubank de ganho é muito pequena. Nubank, quando começar a sair os balanços do Nubank, a gente vai ver. 76 anos versus 8 do Nubank, pois é. 200 anos de banco do Brasil, pois é.